Boa noite mais uma vez, boa noite a todos os presentes aqui na sala, boa noite aos que estão nos ouvindo no YouTube e os que vão nos assistir, né, posteriormente. Nós sempre começamos as apresentações falando um pouquinho sobre o grupo, né, quem é o Libóvis. O Libóvis é um grupo de alunos atualmente da Medicina Veterinária e da Zootecnia que se dedicam aos estudos da Bovino Cultura. Atualmente estamos eu, professora Ana Paula, né, vulgo Ana Bovis, o professor Cleiton, como coordenadores do grupo, a presidente Adicente Júlia, a vice-presidente Ana Carla, secretaria executiva a Gabriele, o Gabriel e a Daiane, a tesoureira Taine, responsáveis pela comunicação, o Caio, a Raquel e a Kate, e os nossos assessores, a Fernanda, a Samara e a Juliana. Nós temos o canal no Facebook e no Instagram, onde são feitas publicações periódicas, normalmente a segunda, as quartas e sextas-feiras, relacionadas à ciência, há publicações para o produtor rural diretamente e publicações sobre atividades práticas do grupo. Também somos autores, agora, de artigos do canal Milk Point, então vai lá, dá uma curtida na gente, dá uma olhada nos nossos artigos. E para quem nunca esteve na RNP, não sei se tem alguém novo na sala, né, mas sempre pode ter quem está no celular, né, vê um pouquinho diferente de quem está no computador. Primeiro, quem está no celular vê apenas essa tela da apresentação e no campo superior esquerdo tem um bonequinho. Ao clicarem no bonequinho pelo celular, terão acesso a uma outra página, né, da RNP, onde ficam as notas compartilhadas e o nosso bate-papo. Para voltar para a tela no celular, é só clicar no bonequinho de novo. Para quem está no computador, está vendo a tela inteira, então, à esquerda tem a lista de usuários e o espaço para selecionar bate-papo ou notas compartilhadas. A partir desta lista de usuários que eu vou fazer a frequência hoje, agora no início da apresentação e ao final dela, tem o bate-papo, vocês podem deixar as suas perguntas, que eu vou ficar moderando a sala, então, vou selecionar todas as perguntas que chegarem para passar para o professor Felipe e aqui, então, está a apresentação. Lembrando que, muitas vezes, né, se quiser mais definição nessa apresentação, é só selecionar aqui embaixo, no canto inferior direito, para abrir a apresentação em tela cheia. Peço aos presentes que mantenham, enquanto o professor Felipe fala, os microfones desligados, tá, e apresentando o professor Felipe, como eu já tinha até comentado agora, né, o professor Felipe é um colega de trabalho, trabalhamos juntos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no mesmo departamento, e um amigo pessoal também. Ele é formado, né, então, possui a graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em 2009, mestrado em cirurgia veterinária em 2012 e doutorado em medicina veterinária em 2016, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Jabuticabal. Participou durante um ano do programa de doutorado Sanduíche no exterior, na área de Tereogenologia, da Escola de Veterinária de Louisiana, nos Estados Unidos, 2014 e 2015. Atuou como docente da pós-graduação em Estriptocenso em Ciência Animal e do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Franca, e atualmente é nosso colega, professor adjunto da área de Obstetrícia e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalha com videocirurgia, endoscopia, técnicas da reprodução e biogenologia. Então, fico aqui, né, deixo aqui o meu agradecimento, professor Felipe, pela sua presença hoje, pela sua disposição e pelo seu aceite de imediato ao nosso convite, e passo a palavra, então, para você, tá? Vou me retirar da câmera, né, mas vou ficar aqui na sala fazendo a moderação, e aí você até faz a sua seleção, se você quiser que eu faça as perguntas de imediato ao final, você me fala que eu faço essa moderação para você, tá bom? Bom, pessoal, antes de começar, eu já quero agradecer pelo convite, né? Ana, só me dá, fala sim se o som tá bom, beleza? Porque até então tava, como eu me tornei, acabei colocando uma apresentação, só para dar, eu não tô vendo mais vocês. Tá perfeito, tá perfeito o seu som, a tela também tá sendo transmitida com perfeição também. Ah, então, já que você fez aquela pergunta no final, eu gosto de fazer apresentações, aulas, essas coisas, como bate-papo, talvez. Não vou falar bate-papo, porque eu vou apresentar, né, mas a hora que surgir uma dúvida, se você achar que pode, que deve interromper, pode interromper, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Perfeito. Bom, então, já começando, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, o Libóvis é coordenado pela Ana, pelo Cleito, né, mas eu sei da importância desse grupo, eu vejo o movimento de vocês, né, tô ali um pouquinho de longe, longe, ou de perto, né, também, mas eu tô vendo o movimento de vocês, eu já quero parabenizar pela iniciativa, né, por tudo que vocês têm desenvolvido, fico muito feliz pelo convite, né, eu sei que eu sou, que eu tô na casa, né, e eu já tinha até falado com a Ana, há um tempo atrás, que no que eu pudesse contribuir para o, para essa troca de informações, né, porque eu falo que nós, professores, independente se a gente tá ensinando, nós somos sempre, seremos sempre eternos aprendizes, né, nós, no geral, todo mundo é eterno aprendiz, então, eu vou estar passando informações, mas, ao mesmo tempo, vocês também podem me trazer informações com algo que vocês viram diferente, então, é sempre muito bom participar desses eventos, porque a gente tá sempre tendo essa troca, né, de informações e sempre aprendendo também, né, Então, gostaria, gostaria já de agradecer, quer dizer, quero agradecer, então, pela lembrança, pela oportunidade de estar falando, e principalmente por estar falando de uma área que eu tô bastante envolvido, né, assim, que, quando eu falo bastante envolvido, é porque envolve as minhas duas áreas que eu atuo na, na, na rural, né, então, envolve a obstetrícia, envolve a cirurgia de ruminantes, até coloco no meu currículo que eu trabalho com, com, com videocirurgia, endoscopia, mas trabalhei muito com isso, eu falo, hoje, eu tô um pouco afastado, não que eu não saiba fazer, não que eu não queira fazer, mas eu tô um pouco afastado porque as oportunidades estão me levando para o outro lado, né, Então, eu fico muito feliz quando eu posso envolver essas áreas, né, principalmente a obstetrícia, que eu falo para todo mundo, eu sou obstetra, eu fiz, montei minha formação inteira para me tornar uma, um tereogenologista, que a gente chama, né, que envolve essa área da obstetrícia, da reprodução, biotécnicas, então, fui montando minha formação para isso. A videocirurgia, ela veio, claro, de uma forma paralela, e trabalhei com tudo isso envolvendo a cirurgia de ruminantes também, então, hoje eu tô conseguindo agregar uma palestra, a Ana viu que tinha dado essa palestra em outro evento e me convidou para fazer isso, eu também fico muito feliz por isso, porque a gente coleta material, a gente junta, estuda, né, tem o nosso estudo em geral, e quando a gente consegue aproveitar isso, trazer informações para mais pessoas, isso é muito gratificante, tá? Então, vamos lá, vamos falar hoje, então, de prolapso vaginal, prolapso cervical e prolapso uterino, tá? Quando a gente fala de prolapso no geral, muitas vezes se confunde, acha que o prolapso vaginal é a mesma coisa do prolapso cervical e a mesma coisa do prolapso uterino. Vamos, então, agora tentar entender as diferenças desse prolapso, porque existe uma fisiopatogenia, uma fisiopatologia diferente, e existe também uma forma de tratamento, né, formas de tratamento diferentes. por mais que, em alguma situação, a gente vai ter um prolapso uterino, que a gente consiga resolver de uma forma semelhante ao prolapso vaginal, mas são prolapsos diferentes, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Também, eu quero fazer outro agradecimento à Ana, né, porque quando eu estava montando essa palestra, a Ana, o professor Saulo, então, algumas pessoas foram fundamentais, eu sou aquela pessoa que sou péssima, eu já aconselho a vocês, pessoal, que está entrando nas formandas, está fazendo graduação, guardem material, tudo que vocês atuarem, são vocês os cirurgiões, peça para alguém tirar foto, né, então faça todo o acompanhamento clínico dos pacientes, e cirúrgico, enfim, porque isso é muito importante. Quando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou uma pessoa péssima para guardar material, péssima para isso, e aí depois eu fico tentando coletar, coletar o que eu participei, ou então se algum amigo pode me ajudar com alguma foto, com alguma coisa específica, tá? E a Ana é uma das pessoas que contribuiu muito para isso. Então, é mais um agradecimento para ela. Então, vamos lá. No geral, quando a gente fala de prolapso uterino, ou, desculpa, prolapsos do sistema genital feminino, né, então, a gente pensa muito em animais velhos. A gente pensa, nossa, uma fêmea que está prolapsando ou prolapsou, geralmente é um animal velho, e nem sempre é um animal velho, tá? O prolapso, se a gente pegar na literatura para estudar, ele é referido como uma patologia que acontece, que mais acomete animais adultos, tá? Mas também animais jovens, tovilhas, ou animais um pouquinho, já numa fase adulta, mas jovens, novos, eles podem apresentar também prolapsos, né, principalmente prolapso vaginal. E aí, esse prolapso, ele pode ser correlacionado com alguma situação que está aumentando a pressão intraabdominal. Então, a gordura intraabdominal, ela está muito relacionada aos prolapsos quando acontecem animais jovens. Então, fêmeas mais gordas, elas podem prolapsar, tá? Então, sempre vai ser uma situação de um animal muito velho, tá bom? E aí, quando a gente fala de vacas, né, quando a gente fala de bovinos, fala de ruminantes em geral, mas principalmente, vamos trazer essa palestra para bovinos, a gente pode pensar também na predisposição anatômica, né? Eu vou explicar, tem algumas imagens aqui de anatomia, e a gente pode discutir sobre isso, tá? Que são, que essa formação anatômica, né, desses animais, dos ruminantes em geral, eles favorecem ao aparecimento de algumas patologias relacionadas ao sistema genital feminino, né? Então, a gente vai, vou mostrar as imagens, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? E aí, como eu já até fiz essa introdução, né, falando sobre a diferença dos prolapsos, então, a gente vai ver que o prolapse cervical, né, e o prolapse vaginal, cervico-vaginal, ele tem essa diferença, sim, com o prolapse uterino, tá bom? Então, a gente vai tentar entender essa diferença e como a gente vai fazer o manejo desses animais mais pra frente. Então, vamos lá. Com relação à anatomia dos animais, vocês que estudam ruminantes, principalmente do liboves, principalmente bovinos, vocês sabem que são ruminantes, né? Então, são animais que apresentam uma cavidade ruminal muito grande, que ocupa um espaço muito grande na região abdominal, na cavidade abdominal desses animais. Se vocês observarem, eu... Ana, só responde se aqui na RNP a gente consegue ver o cursor do mouse mexendo. Consegue, consegue, sim. Então, se vocês observarem aqui, isso aqui é uma fêmea, óbvio, não digestante, né, uma peça anatômica, uma fêmea não digestante, mas se vocês observarem, a gente tem uma vagina seguindo aqui, né, que vai chegar nos cornos uterinos, e esses cornos uterinos, eles já vão adentrar, então, no animal, no corno não gravídico, ele já adentra, já começa a adentrar a cavidade abdominal. Então, imagina que a gente tem uma cavidade abdominal que é uma estrutura, faz parte do sistema digestivo, e vai ocupar toda essa região. E quando esse útero aqui, ele vai começar a crescer, né, com o bezerro dentro, ele vai começar também a ocupar esse espaço, né? E aí, se essa fêmea também apresenta alguma gordura intraabdominal, ou apresenta qualquer alteração que cause aumento da pressão intraabdominal, também vai começar a empurrar essa estrutura aqui pra fora, tá? Então, mesmo independente se há um bezerro aqui dentro, se é um útero gravídico, qualquer alteração que acontece aqui dentro, ele pode sim empurrar essa estrutura aqui pra fora, tá bom? Aqui eu só tô, é uma imagem, né, mostrando, claro, isso aqui é uma imagem de uma palpação retal, mas é só pra mostrar o útero, como ele é pequeno, no estado muito inicial da gestação. ou no estado não gravídico, né, então quando a fêmea não tá gestando. Quando esse útero, ele começa a crescer, esse bezerro, ele começa a se desenvolver, esse útero, ele vai sim tentar ocupar um espaço aqui na cavidade abdominal, tá? Professor, mas o rumen, ele está mais relacionado ao lado esquerdo do animal. Tudo bem, mas em algum momento que eu tô falando pra vocês, não é sempre, então, toda gestação vai existir prolapso? Não, nem toda gestação, e a gente sabe que não. Toda gestação não vai ter prolapso, pode acontecer. Então, a gente tem que pensar que há alterações intraabdominais, alterações na pressão, alteração em estruturas abdominais, né, seja ela a curto prazo, ou seja ela a longo prazo, ela pode provocar esse prolapso mais facilmente do que em outras espécies. O que eu quero mostrar pra vocês é que os prolapsos, eles acontecem, principalmente o prolapso vaginal e cervical, eles são mais comuns de acontecerem nas espécies de ruminantes, né, principalmente na espécie bovina, do que em outras espécies. Tudo por uma questão anatômica. Tudo bem? Aqui a gente tá vendo o animal na visão lateral direita, né, a gente vê que as alças interginais, elas também ocupam essa região, mas claro que quando o útero se desenvolve, ele vai se adaptando àquela região abdominal. Mas, em um processo de alteração, isso aqui pode sim causar a pressão do prolapso. Mais alguma imagem que eu coloquei de anatomia pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro agora, vamos separar esses prolapso. Vamos primeiro falar do prolapso vaginal e prolapso cervical, certo? Então, o que a gente encontra na literatura, a gente às vezes pega muito trabalho que vem de fora, principalmente nos Estados Unidos, trabalho americano, europeu, e a gente encontra que o prolapso vaginal e cervical, ele tá muito relacionado ao terço final da gestação, e ele tem mais relação com raças, em relação às raças, acontece mais em raças Harry Ford, Brahma e Gi, né? Se a gente trouxer pra nossa realidade, a gente não cria tanto aqui o Harry Ford, o Brahma, até talvez, mas o Gi a gente cria um pouco mais. Se a gente trouxer pra nossa realidade, a gente vai pensar que nos nossos animais, o Gi vai estar mais relacionado com o aparecimento dos prolapsos vaginal e cervical. Mas isso é quando a gente fala de estudos, né, pessoal? Quando a gente chega na nossa rotina prática, a gente vê que esse prolapso pode acontecer em qualquer raça, a gente tem muito animal mestiço, né? Até o próprio Harry Ford com o Brahma, eles são misturados também, existe o Braford, mas a gente pensa que o prolapso pode acontecer no geral. Qualquer fêmea, ela pode apresentar, sim, prolapso vaginal e cervical, certo? Como eu já adiantei pra vocês, qualquer alteração na pressão intraabdominal, então, o aumento dessa pressão intraabdominal, ele pode provocar esse prolapso. Então, eu já citei aqui que a gestação avançada é uma das situações que aumenta a pressão intraabdominal, a gordura intraabdominal, pressão rumenal e o decúlpito também. Então, até a própria forma que o animal, isso é uma coisa que talvez eu não adicionei, a forma que o animal se levanta, se deita e se levanta, também pode causar essa situação de prolapso, tá? Como característica, a gente tem, então, que os prolapsos vaginal e cervical, eles estão relacionados a esse relaxamento das estruturas pélvicas, certo? Esse relaxamento, quando eu falo pra vocês que no terço final da gestação, qual é o hormônio que mantém a gestação? É a progesterona, certo? No final da gestação, vai começar a ocorrer um desbalanceamento, né? A pregnenolona, que é um precursor da progesterona, ela começa a passar, ao invés de transformar em progesterona, ela se transformar em estrógeno. Então, esse estrógeno, ele é necessário para o desencadeamento do parto, né? A gente tem o cortisol, claro, que é o hormônio principal do desencadeamento, que vai provocar toda uma alteração a nível sistêmico, e com certeza outros hormônios vão atuar. Então, a progesterona, ela tem essa função de causar um relaxamento das estruturas pélvicas, né? E, além de tudo, ela também facilita a dilatação cervical, aumenta a chance de dilatação cervical, e, consequentemente, vai causar esse prolapso, né? Além disso, não só a progesterona endógena, como a gente está falando aqui, que acontece no terço final de gestação, a progesterona, quando ela é, como é que eu falo, quando ela é incluída, eu queria falar assim, na própria nutrição, mas não é que o proprietário, né, o produtor, ele vai alimentar um animal com progesterona, não é isso. Mas existem elementos da natureza, como o próprio trevo, né, esse trifólico subterrâneo, ele é um elemento, uma planta rica em estrógeno, né? Então, ele é uma planta que, se tiver incluído na pastagem, o animal se alimentar muito desse trevo, consequentemente, ele pode também aumentar os níveis céricos de progesterona, de estrógeno, e, consequentemente, também provocar esse relaxamento exacerbado das estruturas pélvicas, né? E também é observado que, em animais estabulados, isso também pode acontecer. Como eu falei pra você, animais estabulados podem ter aumento da gordura intraabdominal, animais estabulados, eles podem ter uma, a questão da pequena movimentação, quando a gente compara com os animais que estão, que são criados em piquete, são criados a campo. Então, é relatado na literatura que animais estabulados também têm uma possibilidade de provocar, de aparecer o prolapso vaginal e cervical também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos classificar o prolapso cervical e vaginal. Ele é classificado em graus, certo? Então, eu uso a literatura que a gente classifica em 4 graus. Tem literatura que classifica em 3, 5, mais o normal, que a gente encontrar, é a classificação em 4 graus. Então, o prolapso de grau 1, ele é uma pequena protrusão, daqui protrusão, mas é protrusão, que ela é intermitente, tá bom? Então, ela geralmente vai ser observada quando o animal se deita. Então, ela não vai ser sempre observada, mas uma vez que o animal se deita, se levanta, ela começa a aparecer, e aquilo ali não está normal. Mas, mesmo assim, a gente classifica em grau 1, então, já é um prolapso. E, sim, ele pode, através desse processo de sair e voltar, ele pode causar lacerações, ele pode causar um processo inflamatório e, consequentemente, passar para um grau 2. Então, vamos lá para o grau 2. Então, o grau 2, ele é um prolapso um pouco mais avançado, né? Mas ele ainda está a nível vaginal. Então, é uma prolapso em que a gente observa que a vagina, ela vai se reverter, né? Então, ela se reverte continuamente, ele vai estar sempre aparecendo, né? E já começa a se tornar um pouco mais perigoso, porque, além de poder provocar lacerações, processo inflamatório grande, aparecimento de miase, ele pode também trazer a bexiga. Então, a gente tem que ter muito cuidado sempre, e vou falar um pouco mais para frente, sempre no nosso manejo desses animais. A gente tem que pensar que outras estruturas podem estar vindo junto com esse prolapso. Então, o prolapso de grau 2, ele já é, claro, já aumenta o nível, vai começando a aumentar o nível da gravidade. O prolapso de grau 3, então, é uma protrusão, certo? Que traz, além da mucosa vaginal, a mucosa também, a gente começa a observar a cervix desse animal, certo? Então, já é um prolapso contínuo, ele não retorna mais, ele traz a vagina completa, e ele começa a trazer o início da cervix, certo? Esse prolapso também tem que ter muito cuidado, porque geralmente ele traz um tecido maior, e consequentemente, ele também pode estar trazendo a bexiga aqui. A chance de laceração é bem maior também, de ferimentos, de queimaduras pelo sol, então, é muito grave. E outra coisa que pode acontecer também, é a exposição do plugue cervical, e esse plugue, esse liquer fazer, ele se soltar, né? E ele, quando ele se liquefaz, ele se solta, o que que faz? Qual é a função desse plugue? É manter a cervix sempre fechada, né? Então, é manter, é um tampão cervical. Então, quando a gente tira esse tampão cervical, entra esse micro-organismo, entra micro-organismo nesse útero, e, consequentemente, pode causar o quê? Um aborto, né? Então, causar um processo de putrefação, de morte fetal e de putrefação fetal. Então, claro que a gente aqui já está aumentando o grau, já está aumentando a gravidade do caso. Então, nesse caso, tem que ser uma observação mais contínua, e tem que entrar logo em uma situação de urgência nesse animal. Aqui a gente tem o grau 4. Então, o grau 4 já é o dos prolapsos vaginal e cervical, ele é o mais grave. Então, ele é uma protrusão vaginal, da mucosa vaginal e cervical. Então, a cervix, ela está completamente exposta, ela está completamente invertida. E aí, já é um caso mais grave, já é um caso que a gente observa necrose, a gente vai observar, dependendo desse animal aqui, isso aqui, nesse caso, não é um tecido necrosado, é um tecido que foi exposto ao sol. Esse animal, ele já estava com 3, 2, 3 dias de prolapse, então, isso aqui é a exposição ao sol. Mas, claro que a chance de ocorrer necrose por causa disso é muito grande, né? Então, ferimentos, esse animal vai passar em cercas, vai passar em capins mais altos, ele pode, sim, causar uma laceração, e, consequentemente, causar mias e, enfim. E aí, o processo infeccioso é mais grave, geralmente pode estar com bexiga envolvendo e, consequentemente, pode até provocar peritonite, né? Então, a bexiga, ela pode ter rompido, a alça intestinal pode estar envolvida ali também, pode estar chegando junto, então, pode estar havendo uma ruptura e, consequentemente, causar uma peritonite nesse paciente. Então, vamos lá. Uma vez que a gente conhece nossos pacientes, conhece os graus, sabe as causas, vamos pensar agora no tratamento. Então, qual é o principal objetivo dos prolapsos, né? Do prolapso vaginal e cervical. Então, vamos lá. Primeiro, o principal objetivo é recolocar e manter o órgão na cavidade pélvica, né? A gente tem que pensar que existem dois graus um pouco mais brandos, dois um pouco mais severos, né? Então, tem que pensar, como eu falei para vocês, que ele está muito mais relacionado com o terço final de gestação, mas ele pode também acontecer após a aparição e não ser um prolapso uterino, que eu vou falar para vocês. Mas, de qualquer forma, o nosso objetivo é recolocar esse órgão na cavidade, trazer essa vagina, essa cérvix, manter essa cérvix fechada, manter essa vagina também fechada, inclusive, para não prolapsar, até o final da gestação, né? Então, tentar manter o máximo possível esse bezerro até o momento do parto, tá? Então, é recolocar o órgão dentro e manter a gestação, certo? Se for necessário, a gente pode fazer, sim, a redução do parto, mas com todo cuidado, né? Uma vez que a gente está com o tecido prolapsando. Lembrar aqui, todo o tratamento que a gente for fazer aqui, que a gente for pensar em tratamento cirúrgico, tratamento de reposição, a gente está manipulando, né? Já uma estrutura que já está incomodando o paciente, e a gente pode estar fazendo suturas, que a gente pode estar perfurando com agulhas, então, sempre pensar na anestesia epidural. Jamais a gente pode manipular nossos pacientes, né? Então, a gente tem que sempre pensar no bem-estado desses animais. Claro que o ideal é sempre a gente manipular também esse paciente em posição quadrupedal, e quando a gente for fazer nosso epidural, pensar também na epidural baixa, né? Então, lembrar que nosso objetivo é somente promover uma analgesia, né? Uma anestesia local, logo regional, mais daquela região posterior do animal, da região ruvai e vaginal. Jamais fazer uma anestesia epidural mais alta, porque senão a gente pode fazer com que esse animal caia no brete, e isso aí não é interessante para o nosso tratamento. Então, sempre lembrar que a nossa anestesia epidural tem que ser entre a CO1, né? Desculpe, a CO1 e a CO2. Então, vamos lá. Outra possibilidade também de a gente fazer a nossa anestesia, né? Então, principalmente quando a gente vai trabalhar com cirurgia de caslic, cirurgia de bia, é a gente fazer também anestesia local. Então, fazer a aplicação do nosso farmacodestésico na região perivulvar desse animal. Então, sensibilizar, se a gente não tiver certeza que a nossa anestesia epidural ligou muito bem, tá bom? Então, fazer também um bloqueio regional ali. Das possibilidades e técnicas cirúrgicas que a gente tem para manter esse útero dentro da cavidade pélvica, desculpe, esse útero não, esse é a vagina, esse é o céfice dentro da cavidade pélvica, a gente vai ter, eu vou falar primeiro, vou falar de várias técnicas, mas a gente vai ter a técnica de caslic, certo? Então, a técnica de caslic, ela nada mais é do que a retirada de flap, a imagem está horrível, eu também não tenho uma imagem melhor para mostrar para vocês, eu vou ter umas fotos e outras técnicas melhores, até vídeos, mas nesse sentido da caslic, eu não consegui nada melhor, mas nada, se vocês entenderem a imagem aqui, eu vou explicar. Aqui está o ânus do animal, então, esse aqui está a vulva dessa vaca, né? Está aqui, claro, fazendo anestesia local. Então, nosso objetivo é retirar um flap, então, a gente vai tirar um flap de um lado, nessa região, a partir da metade da vulva para a região dorsal, então, a gente vai retirar um flap daqui de um lado, retirar um flap do outro, porque o nosso objetivo é fazer uma estrutura dessas estruturas, né? Então, dessa região dorsal da vulva e promover uma aderência. Então, quando a gente retira um flap, o processo cicatricial, ele favorece essa aderência. Professor, é o mais indicado para prolapsos? Para mim, não é o mais indicado. Até porque, se for necessário no final da gestação, o animal se recuperou bem do prolapso, ele vai entrar no processo de parição, eu vou ter que fazer uma abertura dessa cirurgia que eu fiz. Então, eu vou ter que fazer praticamente uma episiotomia, que eu vou ter que abrir isso aqui com um bisturi. E aí, vai causar novamente um processo doloroso, enfim. A técnica de caslic, eu até aconselho, eu até faço, na verdade, para urovagina, pneumovagina, animais mais velhos, porque são animais que não vão mais entrar na reprodução, o proprietário, ele quer manter o animal, enfim. E a gente faz só para melhorar o caso clínico do paciente. Mas, para a técnica dos prolapsos, eu já não gosto de fazer, principalmente quando a gente está pensando em final de gestação, porque a gente vai, daqui a pouco, vai ter que, esse animal vai entrar no processo de parição, vai entrar no parto, e aí, a gente vai ter que abrir tudo de novo. Então, eu estou mostrando para vocês que as técnicas que existem, as possibilidades, quais as melhores, aí vai ficar a critério de vocês também. Vou dar uma opinião própria também, mas eu gostaria também que vocês começassem a raciocinar o que seria melhor para vocês, né? O que vocês vão ter em mãos na hora do momento do atendimento, isso aí conta muito também, né? O que vocês vão ter em mãos e o que vocês acham que vai ser melhor para o paciente, tá? Então, aqui a técnica do cadastro, essa técnica nada mais é do que a colocação de anéis, pode até ser aqueles brincos de nasais, mas é uma técnica também descrita, tá? Descrita na literatura, no material que vocês, se um dia vocês forem ler sobre o prolapse especificamente, em algum livro, eles vão estar citando essa técnica, né? Então, nada mais é do que a colocação de anéis laterais e a passagem de um cadarço, né? Como se fosse um tênis mesmo que a gente estivesse colocando e fechando essa vulva. Vantagens, a gente não está fechando completamente, então, se esse animal for parir, a gente não precisa, a gente só basta soltar esse laço, só basta soltar esse laço final. Agora, também, se esse animal continuar num prolapse um pouco mais forte, esses anéis, eles podem se romper. Então, existe a vantagem porque eu acho que essa estrutura aqui, ela não fica tão firme como deveria ser, tá bom? Outra possibilidade, outro também problema que pode acontecer com essa técnica aqui, porque como a gente está passando praticamente um cadarço, um fio bem mais grosso por essa, na frente dessa vulva, né? Se esse animal continuar prolapsando, o ideal é sempre apertar muito bem, para justamente ele não prolapsar, como vocês observam na foto aqui. Mas se esse animal continuar prolapsando, esse cordão aqui, ele pode também ferir a mucosa vaginal, né? Ou causar uma laceração interna ali, por mais que ela não consiga prolapsar, expulsar, mas pode causar um ferimento grave. técnica do matrice, né? O matrice horizontal, a gente tem o matrice horizontal e o matrice vertical, mas falando primeiro do matrice horizontal, nada mais é do que uma estrutura, pode ser criada, inclusive, até com PVC, certo? Mas é uma estrutura mais rígida, mais firme, ou com alguma madeira, e se passa por essa estrutura, Então, a gente chama da técnica do matrice horizontal, então, um U, como se fosse um U horizontal, se passa, pode-se usar ou um barbante mais grosso, um fio mais grosso, ou até aquelas mangueiras de fazer garrote também, para se trabalhar com isso, tá? Então, é uma técnica que está descrita na literatura e eu preciso mostrar para vocês. Ela se aprofunda um pouco mais, se vocês observarem, elas entram praticamente no sublutâneo dessa vulva, dessa região posterior vulvar, e aí, consequentemente, ela vai fechar um pouco mais dessa vulva, né? Ela consegue apertar mais. Então, a técnica descrita na literatura é importante mostrar para vocês. Agora, a gente também tem a técnica de uma atresse vertical, nada mais é também utilizando um fio mais grosso, dois botões, botões grandes, para fechar essas estruturas, né? Eu até falo, quando eu trago para pequenos animais, a gente consegue utilizar a mangueira do equipo como substituindo os botões, né? Mas como a gente, em grandes animais, a gente está pensando em uma estrutura mais brusca, num órgão maior, digamos assim, então, consequentemente, a gente tem que usar fios maiores, mais grossos, não adianta a gente usar um nylon, por exemplo, um nylon, mesmo seja um nylon 3, sei lá, um nylon 2, um fio que ele pode lacerar muito essa região, né? Então, o ideal, claro, a gente sempre está trabalhando com um fio mais grosso, barbante, para esses animais. e aí, coloca dois botões e passa de forma paralela, de forma vertical, então, ele está sempre bem em pézinho aqui, fechando essa vulva. Outra possibilidade, né? Então, um equipamento que a gente encontra no mercado é a fleça, certo? A fleça, ela é um material, né? De metal, misturado também com plástico, pode ser metal, com metal, mas nada mais é do que são parafusos. Então, são parafusos, são colocados dispostos de forma paralela, né? Semelhante, como se a gente fizesse a técnica de uma atriz vertical, né? Só que, na verdade, é um furo só. É uma técnica possível de ser realizada, ok, fácil de ser aplicada, ok, mas é uma técnica que, na minha opinião, ela causa muita laceração, já vi muita laceração acontecendo por causa do fleça. Então, eu sou um pouco mais resistente a usar o fleça hoje em dia, tá, pessoal? É uma técnica, não sei o ano que foi desenvolvida, mas, foi-se usado muito nos anos 80, anos 90, hoje a gente tem evitado um pouco mais, mas, muita gente tem esse material em mãos, e na hora do, da emergência, né? Na hora da urgência, do tratamento, é uma possibilidade de uso, vocês têm que saber que existe, né? Inclusive, nós temos lá na obstetrícia, a gente demonstra para quem está fazendo a disciplina, e está aí. Uma possibilidade de se juntar, De se unir, é a união de técnicas. Então, a gente faz o fleça associado com a sutura da mucosa vulvar, também mais externa, utilizando um nylon mais grosso. A técnica de Mischef é uma técnica, até que eu aprendi com o professor Valentim, né? E aí, é uma técnica que você, praticamente, você eleva, você fixa a vulva, desculpe, a vagina na região, na região dorsal, na região posterior dorsal da paciente, né? Então, nada mais é, eu tenho um vídeo sobre essa técnica para mostrar para vocês, então, nada mais é do que uma técnica de fixação, então, se vocês observam aqui, é um fio muito grande que se passa aqui, né? Então, através de um, também pode se utilizar uma mangueira, pode se utilizar, o ideal é se eu trabalhar com botão também, então, passando um fio de um lado até chegar à parte de cima também, então, vem de cima, vem por dentro, volta para cima, e aí a gente faz uma nó mesmo, né? Nó de cadastro que a gente faz com tênis, a gente pode fazer aqui também nessa região dorsal. Desvantagem, como ela é bilateral, uma das possibilidades de acontecer é a gente fazer uma estenose, né? promover uma estenose, um impedimento na passagem do canal, do reto desse paciente. Então, esse animal pode apresentar uma dificuldade de defecação. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer. Então, aqui é o primeiro vídeo, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu desligar aqui o som, porque não sei, tá sem som já. Então, na verdade, é um prolapse, se é vaginal, e essa aqui é a técnica do michelle. Eu fiz a edição do vídeo, então, vai passar um pouco mais rápido. Então, sempre com muito cuidado, né? Trabalhar, se vocês observarem um barbante bem mais grosso, um cadastro bem mais grosso, o profissional, esse vídeo, claro, encontrei no YouTube, porque eu não tenho nada, é salvo meu também, meio dessas coisas. Então, nada mais é do que a passagem de uma agulha grande, às vezes você pode, a gente pode até adaptar essa agulha com a agulha da aspiração folicular, que a gente realiza tanto em equínios quanto em povinos. Então, é uma agulha mais grossa, né? Que tem bisel, então, ela perfura muito bem, e a gente pode adaptar para a passagem desse material, tá? Então, claro, com muito cuidado, a gente sempre abraça muito bem com as mãos essa agulha, da mesma forma que a gente vai ter que ter cuidado sempre com todo o material que a gente vai estar trabalhando, todo o tecido que a gente vai estar trabalhando para não lacerar. Se vocês observarem o barbante, ele já está sendo passado aqui pelo botão, ele já vem abraçando o botão, e a saída lá por essa agulha, ela já vai trazer praticamente os dois fios, os dois lados do fio. Então, por uma passagem só, a gente consegue trazer os dois, vem de forma externa e abraça e faz o nó externamente. Certo? Como se a gente estivesse fechando, atando um tênis. ok, então, posteriormente, fica com essa aparência aqui, né, como está bem lateral, com certeza, esse útero não ficou tão elevado. Então, está muito fácil, não vai causar uma estenose, não vai causar um impedimento na defecação desse paciente. aí eu coloquei essas imagens para mostrar, né, pela anatomia, o que pode provocar se a gente já está muito apertado, muito próximo um fio do outro, um lado do outro. A técnica de Biner, a estrutura de Biner, se eu falar para vocês, falar para vocês qual a melhor técnica que você usaria, né, qual você mais indica, eu vou citar a técnica de Biner, eu vou falar a estrutura de Biner, eu acho que é a mais prática, eu tenho três vídeos de Biner para vocês, eu vou mostrar, existem adaptações, então, existe a tradicional, existem as adaptações, o que importa é que elas sejam bem realizadas, bem executadas, e a estrutura de Biner, ela é muito, também simples de ser removida, muito fácil também de ser, de você abrir e retirar, e no momento do parto, no momento que já cicatrizou, já normalizou ali, no momento do parto, você soltar e sim, favorecer esse parto, né, então a técnica de Biner nada mais é do que a gente passar um barbante por volta, em volta da região, na região perivulvar desse paciente, lembrando que quando eu falo perivulvar, é bem na região subcutânea mesmo, pessoal, a gente não pode fazer numa região mais próxima a derme, porque quando a gente faz próxima a derme, a chance de laceração é muito grande, então a gente tem que sim pensar que a gente vai colocar uma agulha, vai entrar, vai ser profunda a entrada dela, para justamente a gente favorecer que não ocorra, não continue ocorrendo prolapse, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês, sempre pensar numa boa anestesia nesse paciente, né, então anestesia pouco regional nesse paciente. Então, para a estrutura de Biner, a gente usa essa agulha que a gente chama de agulha de Gerlach, vou mostrar para vocês adaptações, possibilidades da gente fazer a campo, da gente utilizar quando a gente não tem essa agulha de Gerlach, né, a agulha de Gerlach é uma agulha grande, não sei se vocês estão me vendo aí na imagem, mas ela é uma agulha, eu acho que, se for mensurar, acho que ela tem mais de 20 centímetros, tá? Então, e ela é uma agulha brusca também, né, um material metal, ela é grossa, então é brusca, então provoca dor, com certeza, na hora que a gente vai trabalhar com esse material. Aqui vocês veem um cadarço, né, vocês estão observando um cadarço para a estrutura, então é a passagem de um cadarço mesmo pelo paciente. Eu não adianto mostrar a imagem, o ideal, tem como ter vídeo, fica mais didático, eu falo para vocês como é, vou mostrando para vocês como é que faz a penetração da agulha e como é que vai trazendo o fio, né, então geralmente eu gosto de trazer, passar a agulha na região ventral até a dorsal, né, trago o fio, uma ponta do fio para cá, depois entro com a agulha novamente na região ventral até a região dorsal, como a gente tem que ficar com barbante solto para baixo, um barbante solto para cima, a gente vai trazer esse outro barbante, esse outro lado por aqui por dentro pela agulha, tá, eu não gosto de entrar com cadarço ou barbante, o que a gente for trabalhar, o material que a gente for trabalhar, eu não gosto de trabalhar com, entrando com a agulha já com o material, eu gosto de entrar só com a agulha, depois eu puxo o material. Outra possibilidade que nos vídeos não vão ter, mas eu já vou mostrar já que a gente está vendo fotos, a gente está falando da cintura, possibilidades que a gente tem fácil no nosso equipamento, então um equipo de soro, então o equipo, ele pode sim ser um material muito bem usado para uma estrutura de binner, tá, então não desprezem essa possibilidade de vocês trabalharem a campo. Então aqui o vídeo, uma técnica, essa profissional, ela optou por já entrar com agulha, então ela usa a agulha de Gerlach, então ela optou por trabalhar com a entrada já com o barbante, com o cadarço já nesse, como é que eu falo, já preso na agulha. Eu acho que dificulta, causa muito atrito nessa passagem, então uma vez que a gente já fez a passagem, que a gente já canalizou, vai trazer muito mais fácil. Quando a gente está entrando com fio, a gente tem um atrito maior, tem um material mais grosso ali, né, para passar. Então, essa foi a opção dela e o vídeo está bem didático, está bem legal, mais ou menos assim que eu faço, então eu entro nessa região ventral, bem subcutâneo, vou lá na frente, só que no meu caso eu colocaria o barbante agora aqui e traria, só desceria com essa agulha. Certo? Mas isso aí vai cada profissional, cada um tem sua técnica, o que importa é ela ser executada, né, e ela ajudar no tratamento do paciente. Vou adiantar um pouquinho também, apesar de eu ter editado, é um vídeo até um pouco maior. Ela optou por já entrar na região dorso-ventral, eu já faria a mesma entrada do outro lado, não tem problema nenhum. O que importa é essas duas pontas do barbante, elas sobrarem aqui embaixo e a gente fazer o fechamento como se a gente estivesse fechando um tênis normal, um cadastro, atando um cadastro de tênis. Vamos lá. Então, ficou com essas duas pontas, certo? Como se fosse quem já viu o fechamento de uma estrutura de um bolso de tabaco, não é, claro, o bolso de tabaco a gente tem várias entradas, mas é uma possibilidade também quando a gente não tem agulha de derlac, tá? Lembrando que sempre utilizar, aprofundar bem essa agulha quando a gente for fazer um estilo de bolsa de tabaco. Então, fechou bem, atou. Lembrar que quando a gente for atar nesse paciente, eu tô vendo que ela tá fechando bem, não sei se ela faz a prova depois. Lembrar que esse paciente, ele vai precisar urinar, né? Ele não pode prolapsar, mas ele vai precisar urinar. Então, sempre deixa um espaço pra urina sair, tá bom? Pra ele conseguir urinar. Porque senão, a gente pode estar favorecendo de outro problema, né? O acúmulo de urina e por aí vai, né? Aqui é outra técnica possível do Biner, né? Aqui ele fez, ele faz duas incisões laterais, é como se fosse... Ele faz duas incisões laterais, então, o objetivo dele é, mesmo que ele estiver fechando como se fosse um Biner, ele quer promover a cicatrização desse tecido, né? Então, ele quer fechar esse tecido e aí, isso tem que ter muito cuidado, porque se você vai fazer isso, isso aí vai ficar pra sempre, né? Então, sempre vai utilizar, ele também utiliza a agulha de Biner, né? Então, sempre vai acontecer e ocorrer a aderência, né? No processo cicatricial e aí, no momento da aparição, ah, tá certo, desculpe, na verdade, nesse caso, ele fez essa incisão pra facilitar a passagem da agulha de Biner, da agulha de Gerlach. Por quê? Porque ele vai fazer o fechamento não completo da vulva, ele vai fazer o fechamento só na região dorsal dessa vulva. É, tá bom, agora, beleza. me perdi um pouco nesse vídeo. Mas é isso mesmo, ele vai falar, ele entrou bem na região médio dorsal da vulva, porque o objetivo dele é fechar somente essa região dorsal dessa vulva. Ele quer deixar um espaço aqui, né, que favorece a micção desse paciente e evita com que ocorra os prolapsos, tá bom? Então, é uma possibilidade também de se fazer. pensar que ele ia fazer a técnica de caslic, associada, mas não, esse vídeo aí tá bem didático também, tá bem legal. É uma possibilidade pra vocês trabalharem também na prática de vocês. Cortou o fio, ok, vamos pro próximo. Próximo, o próximo eu tô mostrando pra vocês, porque, se eu não me engano, nesse vídeo, ele vai fazer... Ah, ele não usa a agulha do Gerlac, aqui eu vou só passar um pouquinho que aqui ele tá fazendo anestesia nesse paciente. A anestesia local. Vou passar, como eu já falei pra vocês, já mostrei a... Eu falei da anestesia, então sempre trabalhar com anestesia. Esse vídeo aqui, ele não tá usando a agulha do Gerlac, ele tá usando uma agulha adaptada, né, então é uma possibilidade, a gente trabalhar também, né, e ele vai fazer a mesma entrada como se fosse aquele outro que eu contei pra vocês. Só que se eu falar pra vocês que é uma possibilidade, é, mas eu acho que ela não fica tão firme, ela não fica, se o paciente, ele tá prolapsando, se ele tá com a chance de prolapsar, então ela, pra mim, é, é, eu tenho muito medo disso aí se romper. por mais que ele esteja passando, ele tá passando duas voltas de fio, né, pra deixar um pouco mais grosso, mas é, é, e é uma agulha adaptada, então é legal pra vocês verem que é possível adaptar, mas é um, ele tá muito superficial, na minha, na minha opinião, assim, então, eu evitaria deixar tão superficial, mas é uma possibilidade também, de se trabalhar. então é uma agulha adaptada, ele fez um bisel reverso, né, então é uma, quando a gente consegue puxar essa, esse fio pra baixo, então ele deixa uma região ali pra gente conseguir puxar, e faz o fechamento dessa, dessa vulva, tá, com a possibilidade de se abrir depois, só rompendo o barbante. Perfeito. Ok, vamos então, dar continuidade. Ah, mais um vídeo, então, um vídeo em, esse vídeo, o pessoal da faculdade, da Universidade da Alemanha, esqueci, acho que é de Hanover, só tirar o áudio. Esse vídeo é um modelo, né, um modelo prático, um modelo anatômico, da vulva, e eu quero, o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, é também as possibilidades de trabalho que a gente pode ter, é, utilizando a agulha em S, né, então nem sempre, se a gente tiver agulha de relax, se a gente tiver uma agulha adaptada, a gente pode trabalhar com agulha em S nesses animais. Então, é, vai precisar talvez de mais entradas? Pode ser, também, é, precisar, mas é uma possibilidade de trabalho, sim, é, de fácil, é, manipulação, certo? Então, é uma técnica bem interessante, só que ela tem, ela tem mais entradas do que o normal, tá, mas não, ó, tem um ponto de entrada, né, com esse ponto de saída, depois vai ter um ponto de entrada novamente, outro ponto de saída aqui, outro ponto de entrada e outro ponto de saída. Então, é, uma agulha menor, com a possibilidade de se fazer, né, trifacetada, uma agulha trifacetada de fácil penetração, em região de pele, né, região de pele grossa, apesar de que essa região de pele, o vale é um pouco mais fina, mas, é, é um animal grande, de grande porte, é uma vaca, né, que a gente está falando, então, a agulha trifacetada facilita muito a entrada. Então, Estou adiantando para não ficar tão monótono. Então, saiu, né, então a gente tem, é, ficou o fio totalmente escondido, né, subplutâneo, e o fechamento, né, a conclusão do, do, da sutura, ah, essa aqui é outra possibilidade também, que ela, que eles pensaram, foi em colocar uma gase, né, para não, um P, para não machucar, a, essa região abaixo da vulva dessa paciente. E, claro, não apertou tanto, né, até fez um pouco afastada, para não apertar tanto essa vulva e não dificultar a micção desse paciente. Ok. Vamos lá. Então, beleza. Uma vez que a gente viu a prolapso vaginal, cervical, e a gente viu as possibilidades de tratamento desses animais, né, a gente vai pensar agora em prolapso terino. Claro que, uma vez que a gente tem uma situação prolapsada, um material prolapsado, a gente também tem que fazer o tratamento desse tecido, né, isso aí eu vou falar um pouco mais para frente, mas, por enquanto a gente ficou só no tratamento cirúrgico, né, de sutura, por enquanto, das possibilidades. Então, vamos lá, vamos entrar agora em prolapso terino. O prolapso terino, diferente do prolapso vaginal e cervical, quando a gente encontra na literatura, ele é um prolapso mais relacionado com animais mais velhos, ele é um prolapso mais relacionado com animais pluríparos, né, então, e ele é relacionado ao processo pós-parto, né, então ele é um prolapso relacionado ao puerpério, só que o puerpério imediato. Muitas vezes esse prolapso, ele acontece, no momento da aparição, ele já vem, muitas vezes a gente, na hora da tração, dependendo de como for provocado esse prolapso, na hora da tração, a gente traz esse útero junto. Então, por isso, quando eu vou falar para vocês, quando eu dou aula na obxetrícia, né, estou falando sobre manejo do parto, né, como a gente pode trabalhar, e eu sempre falo, sempre lubrificar muito bem o piserro, sempre pensar como a gente está puxando esse piserro, né, então, de forma rítmica, puxa o membro e o outro, né, de forma devagar, nunca, jamais, os dois de uma vez, porque quando a gente faz isso, a gente pode estar facilitando a tração, né, trazer esse material de dentro para fora, então a gente pode estar trazendo o útero também. Como também está muito relacionado ao puerpério, ele é um prolapso também relacionado à expulsão da placenta, ou à retenção dessa placenta. Então, ele geralmente vai acontecer, na verdade, assim, quando ele acontece com mais de 24 anos do parto, geralmente ele é classificado como de forma rara, e a gente sabe que quando o processo de fechamento cervical, ele acontece, ele começa a acontecer, a gente vai ter uma maior dificuldade do reposicionamento desse útero. Então, a gente tem que pensar que se aconteceu ali, o prolapso uterino, ele é um prolapso, ele é uma situação emergencial, pessoal. Ele é uma situação que ele está, ele está deixando o animal em risco de morte, sim, tá? Então, sempre pensar que aconteceu o prolapso uterino, tem que atuar naquela hora, tá? E para facilitar o trabalho, nosso trabalho, o ideal também é atuar antes que essa service esteja se fechando. Então, sinais do prolapso uterino, ele é clássico, né? A gente não tem como dizer que não é um prolapso uterino, porque ele é um aumento, né? De tamanho, claro, coloquei até tamanho variável, saindo pela vulva, ele é bem diferente do prolapso vaginal e cervical, porque a gente observa as carúnculos, né? Então, a gente está falando de vaca, a gente observa as carúnculos uterinas, né? Com relação à sua evolução, elas vão ter graus variados também de edema, então vai ser muito relacionado ao processo inflamatório que vai causar ali. Então, o edema pode, quanto mais edema, mais difícil a gente conseguir colocar, reposicionar essa estrutura para dentro, né? Então, a gravidade também vai, depende da desvitalização tessidual, das escoriações que vão acontecendo, presença dos corpos estranhos, de corpos estranhos com capim, às vezes com muito capim ali, muita areia, né? Muito feno ali naquele material, maravalha. Então, também presença de fezes e, claro, com hemorragia, né? Então, quanto maior foi o grau de hemorragia, de escoriação, de ferimento, maior também vai ser o grau de dificuldade, de evolução desse quadro clínico, né? Então, como eu já falei, características que podem acontecer, né? Então, é a flacidez uterina, que geralmente vai estar acontecendo pelo porno gravítico. Então, é um prolapse que, como eu estou falando para vocês, a gente está tracionando o bezerro, né? Ou ele está, é o útero gravítico, aquele que vão ter as, que vai ter os anexos placentários fixos ali, né? Então, possivelmente, se ele está ocorrendo, ele vai ocorrer pelo porno gravítico, tá? E aí, como eu até coloquei uma foto, isso aqui, claro, que é um material de feto, mas aqui a gente tem que observar que sempre a gente vai ver esse material, que são as carúnculas uterinas, tá? Então, não tem como a gente não diferenciar o prolapse uterino do prolapse vaginal e cervical. É muito característico. E as causas, elas não são bem estabelecidas, mas a hipocalcemia, então, por isso que ela está muito relacionada com o pós-parto, porque é uma situação que pode causar, sim, a hipocalcemia, e a hipocalcemia, ela causa a atonia uterina. Então, como eu falei para vocês, como característica, é a flacidez uterina. Então, é a falta de tonicidade desse útero que causa o prolapse. Muita gente pensa, nossa, a tonicidade exacerbada causa o prolapse. Tonicidade exacerbada, ela pode causar até ruptura uterina, mas causar prolapse é um pouco mais difícil, tá? Então, a atonia é a falta de tonicidade que causa o prolapse, tá? Que é uma das causas do prolapse. Consequentemente, associado aos ligamentos, né, o relaxamento excessivo dos ligamentos, vou repetir, então, o relaxamento, ele geralmente acontece por ação de estrógeno, então, também, outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é o uso do estrógeno para indutor, como indutor de parto, né? Então, a gente faz aplicação também do estrógeno, às vezes associado a um cortocosteroide, a ocitocina, enfim, como indutor de parto, mas a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber também das possibilidades disso aí provocar um prolapse. Outra situação também, às vezes a gente faz a aplicação do estrógeno também como liberador da placenta, né, no caso de retenção, tem que saber que isso aí também pode causar, pode ser um fator que pode provocar o prolapse, tá? Então, a atração forçada, eu já falei para vocês, então, quando a gente traz esse bezerro de uma forma que não deveria acontecer, então, isso aí também pode favorecer a retenção de placenta de infecção uterina. É de ocorrência esporádica, então, a gente não vai encontrar todos os dias a nossa rotina, tá? Então, é mais difícil de acontecer, mas tem que saber que ele acontece sim e a gente precisa atuar de forma emergente, né? Então, a gente precisa atuar como emergência. Geralmente, ele pode ser completo com os dois cornos vindos. Uma das possibilidades também, até na hora do reposicionamento, é o corno não gravítico, ele não se everter, ele vai estar junto com o prolapso, com o corno invertido, ele vai estar junto com o corno gravítico, mas ele não se everter, então, ele entrar dentro desse corno invertido, tá? Então, é uma possibilidade, mas geralmente eles estão juntos ali. Diagnóstico, como eu já falei para vocês, é a observação das carúnculas, não tem como não, não é difícil o diagnóstico, é fácil o diagnóstico, né? Então, a gente observa o endometro exposto, a presença das carúnculas, né? E a presença de placenta retida. Ele é muito característico, pessoal, se a gente observar nas fotos aqui, né? Então, a gente vê essas estruturas aqui, né? Não tem o que fazer. Outra também característica, né? É a altura, ou sei lá, o quão baixo ele chega no paciente, né? Então, ele chega muito baixo, quase arrastando no chão, né? O nosso objetivo também, na forma de tratamento, para facilitar o nosso tratamento, é... também sempre deixar esse útero, por mais que ele esteja mais baixo, é sempre deixar esse útero na altura da vulva desse paciente. Quanto mais na altura a gente deixar, às vezes é um paciente que já está no chão, já está caído, mas quanto mais na altura a gente deixar, mais fácil a gente vai conseguir tratar. aqui são situações gravíssimas, né? Minha querida Ana Paula, que me enviou, que na verdade ela já recebeu essa foto, está aqui com os créditos do professor Ney Queiroz, da UF. Então, ele é muito característico, ele chega muito lá embaixo, diferente às vezes do prolapso vaginal. Então, como tratamento conservativo, ou seja, tratamento que a gente quer manter esse útero, a gente pode deixar o animal, se o animal já estiver caído, já estiver no chão, a gente pode deixar esse animal nesse posicionamento de oque, eu espero que eu esteja falando a pronúncia correta, fazer o pronunciamento de oque, com os membros posteriores voltados para trás, né? E colocando também... Felipe, Felipe, seu microfone, não sei porquê, desligou. Você estava falando da postura de oque, não, 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 e puff, desligou. Até está com um símbolozinho aí de desligada. Assim, voltou? Voltou. Eu coloquei o fone, porque eu não sei, eu não apertei em nada, mas sumiu, é melhor colocar o fone para não... Loucuras do remoto. Vamos lá. Então, deixa eu apagar. Volta na questão de postura, né? Você estava falando que se o animal já estiver em decúbito, deixar na postura de oque. Aí, paf, aí... Eu estou achando que está travado o... Ah, voltou. Beleza. Então, é como eu já falei, não tem... Eu só repeti, talvez. Então, esse posicionamento é para facilitar a entrada desse útero na... Na verdade, o nosso manejo, né? Do que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar nesse útero. Então, essa é uma forma de posicionamento. Outra possibilidade é a elevação do útero. Então, é um animal que não caiu, né? Está no tronco, ele não caiu. Então, a gente coloca um... Pode usar um saco de... Aquele saco de ráfia, pode usar um saco de ração, uma rede, um pano, qualquer coisa, pede para as pessoas, pede para os nossos queridos estagiários segurarem, né? Ou pede para o tratador, ou pede para qualquer pessoa que está ali ajudando, segurar, né? Enquanto a gente está tentando reposicionar, né? Então, lembrando, pessoal, que, como eu falei para vocês, vai existir uma certa gravidade sempre nessa situação. Eu vou mostrar outras imagens para outras imagens, mas não é tão simples colocar, né? É uma situação que vai ter edema ali acontecendo. A gente vai ter que também fazer a inspeção completa desse útero para ver se não tem laceração, se a gente não precisa estruturar. Eu estou falando aqui de estrutura que a gente está querendo manter, né? Então, tratamento conservativo, a gente quer manter esse útero. Então, claro, sempre lavando muito bem, jogando muita água para evitar água gelada, óbvio, né? Água da torneira, para diminuir esse edema que está acontecendo ali na região. Então, a possibilidade é a gente sempre também elevar esse útero com um pano, qualquer material material que possa nos suspender, nos fazer suspender esse material, suspender esse tecido. Outra possibilidade também é a remoção dos anexos placentários. Se pode, se possivelmente, ele está causando a retenção, está causando o prolapso. Então, a remoção dos anexos placentários também facilita, né? Com que ocorra, que facilita o nosso tratamento do reposicionamento, né? Então, o ideal, claro, evitando lacerações, evitando o arrancamento das carúnculas, então, puxando devagar, trazendo, como é que eu falo, essa placenta também para, removendo essa placenta também para facilitar o nosso tratamento. Então, aqui, né, um tratamento conservativo sempre limpando muito bem, claro que aqui a gente está observando prolapso vaginal, mas existe a possibilidade também da lavagem, da mesma coisa que a gente faz com prolapso uterino. Então, limpeza muito bem do endométrio. Outra possibilidade também é utilizando esse empurrador, né, um empurrador romba. Outra possibilidade que a gente pode fazer também é empurrando, utilizando garrafa PET, desculpe, é, ou garrafa PET, mas ela, claro, não aquela do Coca-Cola que é toda com outra, como é que eu falaria, toda, parece um corpo, digamos assim, mas o ideal é que seja uma garrafa como se fosse semelhante à garrafa de vidro. O vidro é um pouco, a gente tem que ter um pouco de receio quando vai trabalhar para não quebrar essas coisas, então talvez o plástico seja mais fácil de trabalhar. Mas uma garrafa plástica também pode nos ajudar a empurrar esse material. Se a gente tiver esse material que a gente pode também criar, pode ir para fazer, né, então, um empurrador, né, de ponta-romba e, claro, sempre conferir muito bem se o corno uterino ele voltou completamente, né, então o nosso objetivo é reposicionar completamente esse corno. Também vou falar como a gente pode fazer. Através do sifão, né, então o uso de lavagem uterina, né, colocando uma solução salina, a gente pode trabalhar, mas claro que na emergência a gente também pode utilizar a água, mas se possível fazer ela aquecida, né, porque também a gente está lembrando que é uma estrutura que está edemaciada, então quando a gente reposiciona esse útero, a gente pode fazer essa lavagem, colocar essa água, né, então no útero e depois fazer a remoção para que a gente tenha certeza que esse útero ele se reposicionou completamente lá na cavidade abdominal, né. Além disso, a gente vai fazer a ocitocina. Professor, eu tenho medo de fazer a ocitocina por causa da tonicidade. Se eu falei para vocês que a causa do prolapse uterino é justamente por falta de tonicidade, né, pela anatonia, então o nosso objetivo é promover uma tonicidade nesse útero, então a gente pode fazer sim a ocitocina, né, então a gente está pensando em uma situação de pós-parto imediato, então a gente pode fazer a ocitocina como forma, como método de aumentar a tonicidade desse útero, tá, então a gente pode utilizar de 20 a 40 unidades internacionais, 20 se a gente faz intravenoso e 40 intramuscular. Outra possibilidade também é que nas situações de hipocalcemia é fazer, claro, o tratamento da hipocalcemia, a administração do gluconato de cálcio também de forma lenta e intravenosa, né, e aí, consequentemente, uma vez que a gente está na situação de hipocalcemia causa a diminuição da tonicidade, a gente vai aumentar a tonicidade desse útero e manter esse útero na cavidade abdominal. Se você tem medo de utilizar, não é uma situação de hipocalcemia, tem medo de utilizar a ocitocina, só o reposicionamento do útero e, é claro, utilizando, mesclando, como eu vou falar para vocês, mesclando com as técnicas de fechamento já é o suficiente para que ele não retorne. Uma vez que você consegue reposicionar, a chance dele retornar é muito difícil, até porque a cervix daqui a pouco ela vai fechar, tá? E aí, como eu coloquei aqui para vocês, é necessário fechamento vová, aí vai a critério de cada um. Se falar para vocês que não vai acontecer, eu não posso dar uma certeza, mas a chance de não acontecer novamente é muito grande, então, tem profissionais, né, a gente muitas vezes opta por não fechar essa vová. Eu falo fechamento vová utilizando aquelas técnicas que eu mostrei para vocês. Outra possibilidade, tratamento cirúrgico, né, então, quando ele não é conservativo, então, está muito lacerado, já tem mias, já faz muito tempo, né, então, já é uma situação muito grave, então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse útero, não tem muito o que fazer. E aí, o ideal é sempre fazer um garrote, com aquela mangueira de garrote, faz o garrote numa região mais proximal, digamos assim, e aí a gente faz a remoção com ligaduras também, sempre observando muito bem se a gente está fazendo a ligadura correta, o garrote, ele vai nos ajudar nisso, se a gente fez a hemostasia das artérias uterinas, que elas estão seguindo junto com esses cornos uterinos, né, então, sempre que faz o garrote, esse garrote, ele vai ser solto depois. Então, primeiro faz o garrote só para ajudar nessa hemostasia, faz a ligadura das artérias uterinas, claro que a gente não está observando elas, mas a gente tem noção de onde estão elas, né, pela região, pela anatomia do útero, e aí a gente faz o garrote, faz as ligaduras e faz a amputação desse útero. Tá? Com relação ao prognóstico, tá, amputação, do prolapso uterino, ele é bom, né, para a vida do paciente, uma vez que a gente reposiciona, uma vez que a gente remove, né, é claro que a gente está pensando aqui numa situação que o animal ele já não está, que ele não está mais, que ele não está debilitado ainda, né, que ele não está, nossa, em sofrimento, então, ele é bom para a vida, né, ele é mais favorável, ele é favorável quando o útero está limpo, ou se não acontece nenhuma laceração, não acontece essas injúrias, como eu coloquei, e ele é mais favorável ainda se o bezerro estiver vivo, né, e se a vaca for primípara. Então, o bezerro estando vivo, ele estimula também a manutenção desse útero, né, a tendicidade, enfim, desse útero na cavidade abdominal. Então, o retorno do desenvolvimento, né, da evolução uterina, né, que é o processo do retorno do útero ao seu tamanho normal. E ele é reservado para a fertilidade, então, ainda fica naquela situação, será que eu tenho um animal que apresenta prolapso? Será que eu devo colocar ela de novo na reprodução? Aí fica a critério de cada um. Algumas, algumas, algumas pessoas, pessoas não, alguns trabalhos relatam que o animal deve ser descartado da reprodução e a gente vê na prática que não, né, vou mostrar até caso para vocês que o animal teve prolapso e teve aparição posterior sem ter prolapso novamente. Com relação às complicações, elas acontecem como eu já falei, quando existem as lacerações, necrosis, processo infeccioso, infeccioso, né, quando existe um atraso no tratamento e quando existe, e temos as sequelas com relação a isso, o choque, o tromboembolismo, a hemorragia. Bruno, dá tempo de falar de alguns casos? Dá tempo de a gente discutir alguns casos? Ou não? Oi? Dá tempo ainda de eu falar alguns casos? Não sei quanto tempo eu tinha, eu falei para você que era mais ou menos de uma hora e meia na palestra. Dá tempo, dá tempo. Então, vocês veem o nome aí da professora Ana Paula, pode também até ajudar na discussão, mas aqui é um caso de uma vaca que teve prolapso vaginal, a gente observa que foi realizada a sutura e existia também a, como é que eu falo, laceração desse material. Bom, para vocês é que, claro, a epidural está sendo realizada e, uma vez que você soltou essas suturas, claro que provocou um processo edematoso, né, e, aqui vocês veem a imagem desfazendo essa lavagem do conteúdo cervical, desculpe, do conteúdo uterino, da mucosa uterina, para, com o intuito de diminuir esse processo edematoso, tá? Uma vez que você consegue diminuir, o ideal é reposicionar, né, então a gente reposiciona o material e faz o fechamento, como eu mostrei na figura anterior para vocês. Então, faz o fechamento com a opção que vocês tiverem em mãos. aqui foi optado fazer a fleça associada também às suturas da prega vulvar, tá? Caso 2 também, com retenção pacientária, caso da rural. Pulou, pulou do caso 2 para o caso 3, logo. Opa! Calma. Pulei, pulei mesmo. Porque foi rápido. É. Não, na verdade, do caso 3, quando eu fui mostrar para vocês, quando eu estava querendo mostrar, na verdade, é para usar retenção pacientária, então, na verdade, só a... Eu já aventei para vocês, é a remoção da placenta, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, para, uma vez que a gente remove a placenta, a gente também favorece o processo de involução uterina e, consequentemente, a gente evita esse prolapse, em geral. Um estímulo a menos do processo infeccioso também. caso 3, foi um processo de parto, pré-parto. Então, processo pré-parto. Nesse caso, o... Oana, nesse caso aqui, o proprietário, ele colocou a corda, não foi, aqui na... para evitar o... Esse caso, esse caso, na verdade, nós fomos chamados para atender uma vaca que estava em trabalho de parto há mais de 12 horas, né? Aí fizemos a palpação do bezerro, o bezerro estava viável, quando chegamos na propriedade, ela não estava com esse prolapse, né? Esse prolapse não era visualizado. E aí, pelo histórico, né? E o tempo já de trabalho de parto, o bezerro viável, nós optamos por fazer a cesárea. Aí, você quer continuar? Eu falo, tanto faz. Não, já estou falando. Mas, não, é isso que ele tem, olha, cesárea, optou por cesárea, ao invés de só reposicionamento, né? Esperar, já sabia que o bezerro estava viável, então optou-se pela cesárea nesse paciente. É uma possibilidade que a gente pode ter também, tá? Quer falar mais alguma coisa? É, só que aí o interessante é que na hora que nós fomos fazer a cesárea desse animal, é... é que fizemos a laparotomia, a celiotomia, localizamos o útero, né? E aí, ao tracionar o útero para a ferida cirúrgica, esse útero, ele não vinha, né? Ele estava, como se estivesse literalmente preso dentro da cavidade abdominal. E aí, como começou a manipulação, né, desse animal em decúbito, aí, sim, surgiu esse prolapso, que vocês estão vendo aí na imagem, e aí, eu estava, né, ali na frente, executando a cesárea com o estagiário, foi quando alguém me chamou a atenção que tinha alguma coisa amarrada no prolapso. Eu até brinco que isso daí foi prolapso de útero e atrogênico, né? Alguém provocou esse prolapso. E aí foi retirada essa corda, eu não sei, ninguém não apareceu o culpado, é lógico, ninguém falou. Essa corda, ela tinha garroteado, né, a mucosa, né, do órgão, então a gente não chegou a fazer a amputação, mas essa vaca, depois que ela leitou a bezerra, a gente conseguiu fazer a cesárea, a bezerra foi viável, mas depois de três meses essa vaca foi descartada por causa dessa lesão, né? Ela apresentou doenças no puerpério, foi bem complicado o caso. E por que que também é interessante isso aqui? Lembrando pra vocês que prolapso é... grau 1, ele evolui pra grau 2, que pode evoluir pra grau 3, que pode evoluir pra grau 4. Então, uma vez que o proprietário, sei lá, quem viu essa vaca prolapsando, né, pelo menos um prolapse inicial, talvez fosse um prolapse aqui de grau 2, né, ele vai colocar uma corda aqui. Qual a chance dessa corda guardar um prolapse ali? Nenhum, ele só vai estar causando processo inflamatório. E, consequentemente, quanto mais processo inflamatório, quanto mais edema, quanto mais situação que pode estar causando qualquer injúria aqui, a tendência é sempre prolapsar mais. Então, isso também é interessante desse caso. aqui é a bezerra, viável. É, a bezerra é uma graça. Isso aqui, na verdade, são quatro, são três vacas, né, de prolapse, de prolapse também, vaginal cervical, né, bem semelhante, nesses casos, todas elas, quer dizer, duas delas voltaram para reprodução, uma não, tá, mas todas elas foram prolapse cervical vaginal, então já, um quadro mais avançado do prolapse, mas para mostrar para vocês, que, né, isso aqui eu já mostrei, inclusive, essa foto, já adiantei, que isso aqui não é necrose tessidual, isso aqui é, foi queimadura de sol, mas todas as animais se recuperaram muito bem, tá, uma possibilidade também de tratamento é com tecido granulado, ou tecido açúcar granulado, tá, também é um material legal de se trabalhar e, além de tudo, o açúcar também é um antisséptico, digamos assim, tá, mas ele atua também um pouco, atua bem como antisséptico e, além de tudo, ele, sim, diminui esse edema tessidual, então, nem sempre só a água é suficiente, o açúcar nos ajuda muito bem também para a redução dos prolapsos. Então, só para mostrar mais perto, tá, que não era necrose tessidual, só queimadura, eu não mostro muito bem, essa fêmea, inclusive, voltou à reprodução. E aí, o fechamento, né, a gente fez com estrutura de binas modificada, tá, a gente não conseguiu fazer, então, fez como se fosse uma estrutura de tabaco por não ter agulha de gelac na hora. Então, foi uma estrutura semelhante àquela que eu mostrei no vídeo para vocês, do pessoal da Alemanha, não semelhante, mas entrando várias vezes também. Então, mas sempre aprofundando muito bem e utilizando um fio bem grosso, tá, com duas passagens, se possível, se você está trabalhando com barbante. Se vocês olharem aqui, tem duas passagens em fio. Situação também de prolapso uterino, né, então, na verdade, como já falei para vocês, não tem muito o que discutir nesses casos, mas também é animal que se recuperou bem, se vocês observarem, nesse tecido, é um tecido viável, completamente viável, tá, pessoal? Não tem tanta laceração, ele é feio, ele é muito avermelhado, ele sangra, por quê? Porque no próprio parto existe o sangramento, o descolamento, né, do Scott Ledon, ele, da carúncula, ele provoca um sangramento, né, essa, essa, como é que eu falo, esse desprendimento. Então, não está lá, não está lacerado, não está, não tem sido, está limpo, né, então, ele está bonito para se tratar. Também é um animal que se recuperou muito bem. Aqui foi um caso de uma ovelha, esse caso foi, também, da rural, né, ovelha, também, com prolapso, cervical, vaginal, também, pós-parto, nesse caso, foi pós-parto, e, só para mostrar para vocês a possibilidade, apesar de ser ovinos, que, é, utilizamos o, as, as, um, equipo, né, mangueira de equipo cortada, também, para evitar laceração, evitar novamente prolapso, e aqui é uma situação, né, extremamente grave, esse aqui não tem o que fazer, na verdade, esse aqui é um animal que já estava morto, mas, quando a gente pega, se a gente pegar um animal vivo, nessa situação, é muito difícil a gente manter um animal desse, a gente vai, tentar, óbvio, vai tentar reposicionar tudo, mas é muita, é, é muita alça exposta, é muita, o útero já está rompido, então, a gente precisa cuidar desse, primeiro colocar, reposicionar esses órgãos para dentro, a gente precisa, depois, suturar, ou, fazer ligaduras, onde tem vasos mais, os vasos das artérias uterinas, e, claro, remover esse útero, porque não tem o que manter mais, não tem o que fazer, tá, mas, já é uma situação extremamente grave, tá, praticamente compatível com a, vida. É isso, pessoal, dúvidas, perguntas? Eu vou, vou entrar com as perguntas. Foi ótimo a sua apresentação, deixa eu pegar aqui as perguntas, que agora, eu vou, eu vou, eu vou interromper, tá, para voltar a aparecer no vídeo, eu não sei se eu estou aparecendo ou não, não sei como é que funciona, eu só vejo o ponto. É, você aparece e a sua apresentação, é, nós, não adianta, né, geralmente do outro lado, só vemos o... eu parei, eu parei, parei, deixa eu ver, Bito, quanto você está no motor, cheia, não sei. Bom, vou fechar aqui, não sei. Pô, se eu soubesse que eu estava aparecendo, eu ficarei sorrindo um pouco mais. Ah, você está sorrindo, relaxa. Essa situação que você falou agora no final, né, o que acontece muitas vezes também com animais criados a campo, a campo, é, principalmente gado de corte, tudo, às vezes é comum desses animais serem localizados, e urubus já picou o útero, são situações complicadas, né, animais que têm pouco, é, pouco contato mesmo, pouco controle, são animais mais difíceis. Eu vou, Felipe, fazer as perguntas que surgiram aqui no bate-papo para você, tá? Tá bom. O Arthur, eu posso continuar como apresentador, não sei, se você quer apresentar alguma coisa. continua, 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 pode continuar do jeito que você está. O Arthur, ele pergunta, né, essas técnicas podem vir a prejudicar de forma significativa a expulsão da urina nessas fêmeas, em especial a técnica de fleça. Pode vir, sim, então a gente tem que ter muito cuidado, justamente, a fleça também é uma que eu acho que é bem, agrede muito bem o tecido, muito agressiva, e até no processo de mixão, né, o animal, ele vai tentar expulsar a urina, ele vai fazer um movimento de pressão, né, então quando a fêmea vai e vai urinar, ela faz com a pressão também. E essa fleça, claro, por essa dificuldade, por essa pressão, ela pode inclusive se romper, então, é porque é ruim não ver o material, e eu não sei dizer qual a grossura do, explicar como é a grossura da fleça, mas se vocês compararem pelas imagens, dá para ver que ela não é tão grossa, né, um cabinho mais fino, assim, então, claro que pode sim, prejudicar tanto o processo de mixão, né, como pode prejudicar também, é, a cicatrização, não a cicatrização, provocar um rompimento, tecido. Vamos para outra pergunta, a Larissa pergunta, você indica colocar algum líquido para pesar lá dentro, né, para evitar prolapsar novamente? Já vi colocar soro fisiológico, em pequenos ruminantes. Mas coloque e tira, né? Larissa? Larissa, sempre, sempre coloque e tira, o ideal, o ideal, inclusive... Larissa, pode, rapidinho, pode abrir seu microfone, gente, quem quiser fazer a pergunta também, agora é a hora de vocês abrirem o microfone e aproveitarem a disposição do professor, não fica com vergonha de falar, não, a hora de tirar dúvida é essa. Larissa... Temos vários médicos veterinários formados também, Felipe, na palestra hoje. Ah, perfeito. Larissa, assim, eu não vou ficar falando que a técnica de algum profissional está errada ou está certa, eu vou pensar pelo meu método, tá? Como o que eu penso. Eu sempre faço, eu penso na lavagem uterina como só lavagem mesmo, então o ideal é colocar e tirar tudo. Por quê? Porque quanto você está deixando? É um tecido que já está injuriado, né, digamos assim. Você vai deixar um conteúdo líquido lá, se você está falando que vai deixar, pelo menos, solução fisiológica, mas você está deixando mais líquido lá dentro, né? Você pode estar favorecendo, daqui a pouco, essa cérvix fecha e manter esse líquido lá dentro, né? Então, imagina que você pode estar favorecendo o aparecimento do ametrite, né, por causa de acúmulo de líquido dentro do útero, favorecendo o ambiente próprio para a proliferação bacteriana. Então, tem pessoas que ainda usavam aquela que a gente não está mais nem recomendando, a vela uterina, né, o uso, mas a gente tem visto que o farmacossistêmico tem sido muito bem trabalhado também, bem realizado. Então, o ideal é sempre fazer a lavagem, ou se a gente tiver aquela mangueira de duas vias, que faz até a lavagem para a recuperação do embrião, né, em égua, né, que a gente trabalha muito com isso aí. O ideal é fazer esse sifão, é simples, o método não é dificultoso, tá? E libera todo esse útero, faz a lavagem, reposicionamento, e libera todo, tira todo esse conteúdo. Então, quanto menos conteúdo a gente deixar dentro do útero, melhor. O Robert, boa noite, no caso de prolapso uterino, após o reposicionamento do mesmo, o senhor recomenda o descarte da vaca? Não, eu não recomendo o descarte da vaca. Eu recomendo, principalmente porque o prolapso, ele pode estar acontecendo com a hipocalcemia, né, então se você faz um manejo adequado no final de gestação desse animal, né, possivelmente esse animal não vai ter hipocalcemia novamente, né, a hipocalcemia não é tão recorrente. Então, ela pode acontecer por alguma situação específica, no momento do parto. A atonia uterina também, não tem nada provando que ela pode ser genética, sei lá, e passada para uma próxima, para prólio, então, o que pode acontecer novamente. geralmente o prolapso uterino, ele é uma situação, ele é do momento, ele é daquela situação, é daquele momento ali. E se o útero, como eu falei para vocês, se o útero, ele não teve nenhum processo inflamatório grave, né, que possa causar, inclusive, até aderências internas, porque o prolapso, né, se houver um processo inflamatório grave, um processo de laceração, ele pode causar aderência, e realmente talvez não seja interessante colocar esse animal na reprodução, se você tem estrutura, qualquer coisa, porque você pode estar causando um processo fibroso ali dentro, né, mas se você conseguiu reposicionar, tudo bem, está limpo o útero, não estava, não estava um processo infeccioso grave, não tem nada, não tem problema, pode colocar novamente esse animal na reprodução, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta, todos estão te dando parabéns, palestra maravilhosa, parabéns, excelente apresentação, excelente palestra, que aula, muito obrigada, professor, palestra foi incrível, estou com ciúme, brincadeira. Tem uma pergunta. Isabelle, Isabelle pergunta, professor, qual a condição limite para definir se a correção do prolapso é viável em relação a tempo e condições da lesão mesmo? Peraí, professor, o que eu estava vendo aqui, eu estava vendo que o décio, o décio do Pará, orientado pelo Paulo, mas enfim, professor, a gente vai responder aqui, se é. Professor, qual a condição limite para definir a correção do prolapso, se a correção do prolapso é viável? Eu vou muito por hemorragia e laceração, tá? O processo infeccioso, ele é, ele é, ele vai estar acontecendo, né? O processo infeccioso, o contato com fezes, o contato com chão, o contato com tudo, ele vai estar acontecendo. A gente vai precisar trabalhar em cima dessa lavagem, dessa, dessa, dessa infecção, né? Geralmente a gente faz um suporte antibiótico também. Mas, a laceração em si, né? hemorragia, isso vai me dizer o que que, ou a necrose tessidual, né? Generalizada, miíase, pode acontecer. Então, é isso que eu vou observar para saber se é viável ou não eu manter. Não tem um padrão para chegar e falar para você, não, esse aqui eu não consigo manter, ou esse aqui eu consigo manter. Vai muito na hora mesmo. em relação ao tempo e condições da lesão. Ó, se for um prolapso uterino, o tempo é, é crucial, né? Passou de, de dois dias, já, já, não tem o que fazer muito, né? Agora o prolapso, eu até mostrei para vocês o caso, né? Foi, de situações, de animal passou, dois, três dias prolapsado, pegou sol, inclusive, e voltou para reproduzir ao normal. Então, vai muito na hora mesmo do que que a gente observa ali, né? naquela região tessidual do, tanto de útero, quanto de, quanto de cérvix ou vagina. Cadê? A Larissa, a Larissa, ela complementou, né? Porque tinha ficado a questão de colocar líquido dentro para fazer peso, aí ela está dizendo que não, geralmente ela já viu colocar e deixar lá, né? Então, é, mas é isso que eu falo, é muito de conduta, eu prefiro tirar, mas é a conduta de cada um. respeito também, porque muita gente fala que colocar o líquido mantém o peso do útero para baixo, mas a gente vê que o prolapso interino, ele, ele não é recorrente, ele não vai acontecer novamente uma vez que você reposicionou corretamente ele no local, né? e daqui a pouco a série que você vai fechar, então? Peraí que está passando um trem aqui, o Décio pergunta, é o moro da linha férrea, o Décio pergunta, qual solução mais aconselhável para lavagem interna? Ó, pode fazer solução salina, eu gosto de solução salina, mais aconselhável solução salina, ringa clactato, se você tiver em mãos, pode também trabalhar, não tem problema nenhum, mas solução salina em geral é a mais indicada. Vamos pensar que a gente está, a gente está na, numa reunião acadêmica, tá, pessoal? Eu sei que a campo, muita gente vai falar, ah, faz com água, é, né, faz, mas enfim, água mineral. Se a água for filtrada de boa qualidade, é, para lavar uma ferrita, tem que ser uma, assim, sabe o que eu recomendo? Quando a gente não tem nada a campo, pega uma água que já seja de boa qualidade, que a fazenda obrigatoriamente deve ter, a água é essencial, né, gente, para a produção, é o primeiro item da nutrição do animal, principalmente da branca de leite. É para lavagem. E aí serve essa água. Mas, Ana, é, tá certo, porque eu estou falando da lavagem, não lavagem para o edema, é isso que você está falando, Ana? Mas enfim. A solução para lavagem interna, no caso, eu acredito que, que seria sifonagem. Para reposicionamento. É, sifão, isso mesmo. Tá, beleza. Então, tá bom, vamos pensar em bovinas, a gente vai utilizar uma água boa, de boa qualidade, tá, mas se a gente extrapolar um pouquinho para equínios, evita usar água, faz com solução salina, tá. Mas como a gente está falando aqui de bovinas, a água, a água é adequada. Não é, não é o ideal, mas... É, não é o ideal. E veterinário sempre tem, gente, solução de ringer com lactato. Eu sempre digo, né, que o carro do veterinário de campo é um consultório completo. A Daniele, boa noite, ótima apresentação. Você recomenda o uso de algum lubrificante para ajudar a reposicionar o órgão? Obrigada. Mucilagem, mucilagem, melhor. Na verdade, é assim, falar para você, ah, vou usar aquele lubrificante íntimo, né, como, sei lá, o KY, o KY gel, porque o KY acaba utilizando em pequenos animais, né, eu faço atendimento também em pequenos animais, por causa da objetrice e tal. E aí, não tem problema, isso aí é mais fácil a gente ter em mãos, é barato, é barato assim, entre aspas, né, ou semelhantes. Então, para pequenos animais que tem um proprietário ali do lado, vai chegar aquela cadelinha e tal, eu uso um produto farmacêutico. Para grandes animais, a mucilagem, ela funciona muito bem, tá, pessoal? Muito bem para ajudar, auxiliar no parto, muito bem para reposição. Amanda, também, ótima apresentação, amei a palestra da Larissa, Luiz Eduardo, quais as condutas clínicas pós procedimento de correção de prolapso? Condutas clínicas pós reposicionamento de um prolapso de útero, ocitocina, se for hipocalcemia, buroconato de cálcio, e aí a gente faz anti-inflamatório, com certeza, pode utilizar o furonixin, pergumina, e algum protocolo antibiótico, geralmente a gente trabalha muito com penicilinas, né, mas se tiver um processo quadro infeccioso já instaurado, a gente pode associar com metronodazol também. Tem alguma pergunta no YouTube? Isso também vai muito questão de valor, ah, e o oxitetraciclina também é muito boa, também, para nesses casos, e até mais barato para, se for pensar em bovinos, né? Não, não tem pergunta no YouTube, não, Ana. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ligar, gente, o microfone, pode interagir com o palestrante. O microfone, as câmeras. Pode ligar as câmeras. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Várias pessoas digitando. O Décio não respondeu se ele é o Décio do Pará, não sei se ele, se é o orientado do Pedro Paulo, amigo meu. Do Forpará. Ah, não, não é o Décio. Não é o Décio do Pará. A Isabelle, agradecer, obrigado pela palestra. A Júlia, obrigado pela palestra. O Douglas, muito bom. O Douglas, agora, elogiando a palestra do professor Felipe. Só para benizar pela apresentação. A Larissa. A Larissa. Mais alguma pergunta? A Larissa. A Larissa. Narcísio também dando parabéns. Felipe. Oi. Bom, mais uma vez, agradecer de coração, em nome da Libóvis, pela sua presença, pela sua disposição. além de colegas, além de colegas, de departamento, somos amigos, nas nossas vidas pessoais. E dizer que é sempre um prazer receber você, em palestra. O professor Felipe, ele tem essa disposição, sempre, ele é uma pessoa que está sempre à procura, de novos conhecimentos, se atualizando, trabalha também, ativamente, no hospital veterinário, aqui da Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro. Então, tem sempre muitas experiências interessantes, né, a trazer para o grupo. E deixo de novo aqui o nosso muito obrigado, em nome da Libóvis, e convido a quem quiser ligar o microfone, ligar a câmera, né, para a gente fazer uma foto aqui, e encerrar, então, a nossa noite de palestras. Quero só, então, fazer o agradecimento também final, agradecer pelo convite, mais uma vez, já agradeci no início, e dizer que é um prazer, e você sabe que seu chamado é uma ordem, né, tanto pela amizade como pela profissional que você é. Então, independente, nem se fôssemos, não fôssemos amigos, mas, só pela profissional, pela equipe, pelo grupo Libóvis, é um prazer trabalhar com vocês, fazer isso por vocês, eu sei que é muito de boa qualidade, mas acho que a amizade conta mais alto. Amizade, né, sempre muito bom, amizade e trabalho em equipe, né, que é o que está, ó, o Décio está respondendo aqui, a Roana também, Edmo, todo mundo agradecendo a palestra, o Décio está dizendo que é acadêmico de medicina veterinária pela Facinte, esse povo é de longe, eu gosto de trabalhar, gente, o remoto, ele tem as desvantagens, né, de, 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 a internet cai, a minha luz, a minha luz, a minha luz, é,